Fala pessoal, mais do canal PacBlader e hoje nós iremos jogar aqui um jogo Beyblade Burst com a Drive Mais uma apresentação novo Beyblade que eu analisei aqui Opa Deixa eu achar aqui Aqui, achei Nosso Mirad Fafni Eu analisei ele Fiz uma batalha E eu consegui um Burst Eu consegui Eu fiz uma batalhazinha com ele Só de teste, ok? Aqui as peças dele O chip Fafni E a Blade Mirad O Mirad Fafni F6 O chassi não é o chassi mesmo do Fafni É pra ser o chassi 2S Esse não é o chassi 2S Então praticamente trocaram o chassi Mas a ponta dele talvez possa ser o Nafim Eu acho, talvez possa ser, ok? Eu não tenho certeza se pode ser ou não Ok? Ele é o Bey de resistência Não, é assim, é assim a resistência Ele tem muita defesa Ele tem muita defesa Muito peso E muita resistência Ele tem Menos ataques Explosão E agilidade Mas assim Todos bem são a mesma coisa Quando você vai jogar A única coisa que muda é a habilidade A única coisa é isso Que muda Ok? E nós vamos fazer uns batalhazinhos aqui Vamos lá aqui Um componente aleatório Não tem nenhuma arena speed top E o Mirad Fafni é um Beyblade Speed Top Então vamos no Epic Rival Como eu não tenho Então vamos aproveitar essa arena Que eu consegui Vamos lá Vamos dar nesse cantinho aqui Vamos doblar O lançamento perfeito É, não foi quase Não é assim É O que eu gosto Eita Agora eu vou pegar É issozinho Opa, me deu um impacto forte Eu voltei Agora dá o super Ele atacou muito Vai levar super Bom Agora eu vou pegar Energia Vida na verdade Eita Ah é Mas aqui eu vou perder Cadê com um pouco de vida Olha Entendi É, perdi essa batalha Mas a próxima eu ganho Com uma eclosão Isso eu sei Com um ataque perfeito E um lançamento perfeito Diz eu sei Foi quase Só tava um Maravilha Vou mandar um ataque perfeito Tá vendo eu tô falando? Ele vai ser escondido Tá quase lá Tá quase lá Aí ele vai atacar Vai ser uma partida comigo Toma uma eclosão Vamos lá Vamos lá Para a próxima rodada Vamos lançar no meio mesmo Eita Opa Me deu um impacto forte E recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Eu quase Quase poderia ter me matado Mas não Agora eu vou perder a graça Nunca sei Nossa Esse B tem um monte de pactos Ainda bem que ele não me eclodiu Ainda bem Agora eu vou lançar pra Agora não Vou lançar aqui no meio Agora eu vou lançar Agora eu vou lançar Agora sim, vai tomar. Agora é a vez dele de atacar. Agora é o que eu faço com a vida cheia. Agora é a vez dele. Agora é o que eu faço com a vida que eu faço com a vida que eu faço com a vida. Agora é o que eu faço com a vida que eu faço com a vida que eu faço com a vida. Se eu tiver bem muito dinheiro bem ali, eu pretendo comprar um Beyblade daqui da loja. Agora é o que eu faço com a vida que eu faço com a vida que eu faço com a vida. Agora é o que eu faço com a vida 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 que eu faço com vamos lá mas eu consigo vencer eu dei um bom dano meu bem agora errei, me deu um bom dano não ganhou o tempo, agora eu vou mudar o arca especial agora sim eu vou sair fugindo, correndo agora eu dei um bom dano meu bem agora eu dei um bom dano meu bem eita me eclodiu caraca que isso, ele me eclodiu se ele vencer na próxima eu vou perder então eu vou ter que vencer as próximas batidas se não for um eclodiu é, vou tentar fazer perder toda a resistência dele fazer eu vou tentar ficar forte se eu não me envelhecer eu vou perder o meu tempo aqui eu vou dar um pouco Mas é assim, eu vou ficar fazendo isso Agora sim, essa eu venço Venci nessa Agora vamos pra próxima A última batalha E aí vem se levou Vamos pra próxima Bom dia Eu dei muita da vida A gente devia atacar Não, agora tô comigo O Chico, como ele tá fazendo isso? Ah, calma, é Ah, perdi nessa Então vamos Vamos batalhar mais uma vez contra ele Vamos lá Vamos lá, repite Dessa vez eu vou conseguir Vamos lá Vamos lá Agora é a hora da resistência 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 De defesa do Wafn Do Wafn Agora é a hora da resistência Agora é a hora da resistência Agora é a hora da resistência Eu tenho que tomar cuidado Tá quase Mas não assim, tá bom Uma vez aí Eu ia atacar Vou pegar o que eu tô sentindo Tá bom, tá bom Puxa, como ele tá fazendo isso? Não entendi Tô meio confuso agora Nossa Nossa É, isso foi o vídeo, gente É, eu perdi algumas vezes É, para o Wizard Fafn Porque eu botei o combo dele O combo padrão dele Então isso foi o vídeo, gente Espero que tenham gostado E deixem nos comentários O que você achou Do nosso Mirad Fafn O que você achou Das metalhas Ok Digam aí Então, tchau 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 Tchau